Amor Amor, tu quero te choro Às vezes caio-te todo nos ombros Eu levanto inteiro por ti Eu viro cavaleiro por ti Amor, tu deixa-te o frio Às vezes larga-te no vazio Eu me loucuro contigo Eu vi o Leonardo da Vinci por ti Fiz-te um avião de papel Daqueles dois cartas de novo Para voar no hostel Quando o mundo é cruel E não há espaço Chega para a dor Fiz-te um avião de papel Daqueles dois quantos quer Para voar-nos daqui Nem lua de mel Amor para onde quiser Amor Amor, tu tira-te o ar Chega a proibir-te de dançar Eu danço as músicas todas por ti Eu viro bailarino por ti Amor, tu faz-te mulher Mais cedo Mais cedo do que eu tinha de ser Eu passo o tempo Vou lutar por ti Eu viro super-homem por ti Fiz-te um avião de papel Daqueles dois cartas de novo Para voar no hostel Quando o mundo é cruel E não há espaço Que chegue para a dor Fiz-te um avião de papel Daqueles dois quantos queres Para voar-nos daqui Em lua de mel Para te levar Para onde quiser